Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Como estão vocês? Eu sou a Profissandra, como vocês já me conhecem. Nós, hoje, teremos alguns desafios para trabalhar ciências. Seja bem-vindo a mais uma semana de aula. Há também um novo dia e o primeiro dia letivo da semana, não é mesmo? Nós somos muito gratos a Deus pela proteção e porque você veio para mais uma aula. Hoje nós daremos continuidade no nosso assunto sobre plantas. Muito bem, nós já temos aprendido que as plantas, elas têm um lugar muito especial. Elas precisam ser cultivadas de forma especial e também elas precisam de cuidados especiais, não é mesmo? As plantas, elas são muito especiais e elas fazem parte da criação. Quando Deus criou o mundo e todas as coisas, Ele também criou quem? Ele criou as plantas no terceiro dia. Vejam bem, ele criou as plantas no terceiro dia e Ele também colocou alguns cuidados especiais para nós termos pelas plantas. Crianças, nós vamos relembrar da nossa última aula. As plantas são seres vivos e elas também são. Estão chamadas de vegetais e esses vegetais, assim como os animais, eles também têm um ciclo da vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Para que elas não morram tão rápido assim, é necessário alguns cuidados. Vamos ver aqui, na sua porchila, na página 126, tem aqui algumas informações muito importantes sobre o cuidado que temos que ter com as plantas. As plantas precisam de alguns cuidados para se desenvolver. O solo, ele é muito importante para esses seres vivos, pois eles crescem na terra. Muitas espécies de plantas gostam de terra fofa e adumbada. Então, o solo e a terra são a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Quando você se refere ao solo, quer dizer o chão, a terra. É o primeiro elemento que nós sabemos que precisamos ter como cuidados para as plantas. Os vegetais, que são as plantas, também necessitam de água, inclusive os cactos. E as plantas de regiões desérticas. Mesmo aquelas que são cultivadas no deserto, elas também necessitam de água. Então, nós temos dois elementos aqui. Quais são eles? O solo e a água. As plantas também respiram, portanto, o ar é fundamental para elas. As plantas não sobreviveriam sem ar. Ah, e um outro ponto que é muito importante é a luz. A luz solar. Todos os vegetais precisam de luz. Eles são capazes de transformar água e o ar em alimento. Mas isso só acontece se houver luz. Uma planta não consegue viver muito tempo no escuro. Sabiam disso? Então, quais são os quatro elementos que precisa ter como cuidados de uma planta? São coisas que ela precisa. É preciso que eu alimente uma planta? Que eu leve o papá dela para ela comer todos os dias? Será que ela come ração? Hum! Ela reproduz o seu próprio alimento. Mas ela precisa ter esses quatro elementos para que ela realmente seja bem saudável. E ela reproduz o seu próprio alimento. Não é? E ela transforma o ar, a água e o ar em alimento. Mas isso só acontece se houver luz. Ok. Vamos aqui na sequência. Nós temos aqui duas plantas. Ainda na página 126. Nós vamos observar as imagens e vamos explicar o que pode ter acontecido em cada caso. O que você acha, olhando assim, o que aconteceu com essa planta da letra A? E como está a planta da letra B? Escreva sua resposta aqui ao lado. Das letrinhas que estão demonstrando. Esta planta, a primeira planta, parece tão mochinha. Será que ela tomou água? Será que ela recebeu a quantidade de luz necessária ou de ar puro? Ou será que a terra dela, o solo era bem fofinho e adubado? Nós precisamos descobrir. E a letra B também. Vamos aqui em um breve comentário de um professor falando com a sua aluna. Ele estava dando aula na classe. E ele colocou aqui como as plantas produzem o seu alimento. O professor disse o seguinte. As plantas só precisam de água, ar e luz para produzir o seu próprio alimento. Hum, que bom, não é? E a menina, a sua aluninha, respondeu. Então, se eu fosse uma plantinha na hora da fome, era só ficar o sol, respirar e beber um copo de água? Ele disse, isso mesmo, você entendeu? Isso, esse entendimento que a menina teve, nós podemos ter também. As plantas reproduzem o seu próprio alimento, mas desde que elas tenham um bom solo, elas sejam regadas todos os dias com água bem gostosa, elas recebam ar e também elas recebam luz. Na página 127, nós temos aqui algumas plantas, ou melhor, uma planta que está recebendo os cuidados especiais. Primeiro, ela está sendo ali plantadinha, aqui com essa imagem do meio. Depois, nós vimos que ela está sendo regada. E ali, ela parece que está pegando o ar e a luz do sol. Então, vamos resumir esses três pontos, esses quatro pontos em três. Ela precisa, então, de solo, que é a terra. Ela precisa de água e ela precisa do ar e do solar. Certo? Nesse caso aqui, nós temos aqui a parte das plantas. Parte de uma planta. Esse aqui é um tomateiro, mas nós temos também aquela planta que vai crescendo, vai ficando bem forte, vai se tornando uma grande árvore. Esse tomateiro está demonstrando aqui as partes. Aqui nós vemos a semente, vejam só. A semente caiu aqui, brotou e começou a criar uma raiz. Depois da raiz que está aqui embaixo, abaixo do solo, ela cresce aqui o caule bem forte, que é esse aqui. E ele dá sustentação à planta. Imaginem só você, se nós tivéssemos o corpo sem a cabeça. Ou a cabeça sem o tronco. Nós somos... O nosso corpo, ele é dividido em quê? Cabeça, tronco, que é esse tórax aqui, e membros. Membros superiores, que são os braços e as mãos, e membros inferiores, que são as pernas e os pés. Correto? Agora, essa planta também precisa ter um corpo, um tronco, para que ela fique segura, para que dê sustentabilidade. Ela ir desenvolvendo os galhos, e aqui vai criando um galinho, e depois vem as folhas, e as frutas, e as flores. E cada uma dessas partes da planta tem um objetivo. Tem uma função especial. Mas olha só, a semente que começou toda aqui até brotar, e dá uma linda planta, ela termina aqui com a semente, porque eu vou lá e colho aquele tomate, bem gostoso, e a semente eu trago de volta para cá, para a terra boa, bem cuidada, bem fofinha, que é o solo. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai novamente criar uma nova planta. Então, vai se reproduzir. Entenderam? Então, a raiz, ela leva todos os nutrientes para a planta. Quando nós molhamos uma planta, para se refrescar bem rapidinho, se ela estiver cheia de poeira, a gente molha as folhas. Mas quando a gente planta, quando a gente vai regar uma planta, a gente gosta de jogar água na raiz, não é mesmo? Isso porque a raiz, ela é responsável de levar água e nutrientes para a planta. Aqui o caule, ele é responsável por segurar, da sustentação, a planta. As folhas, é por onde elas respiram. Então, as folhas são o nariz da planta. Elas respiram pela folha. Depois, vai crescendo bem bonito, dão as flores e aparecem os frutos bem gostosos. E cada um tem a sua função. Nessa atividade da página 129, nós iremos aqui, completar esta árvore, esta árvore que era uma plantinha, já cresceu, já ficou adulta. Da mesma forma como está este lado, nós vamos criar o outro lado da árvore, a outra metade do caule e nós vamos nomear, dar nome a cada parte da planta. A raiz, aqui a semente, está aqui o caule, as folhas, as flores, os frutos, cada detalhe, como Deus criou, nós vamos aqui, construir o outro lado da árvore que está faltando, o outro lado do tronco e depois você vai colorir. Bem bonito, ok? Bem bonito, para ficar o nosso trabalhinho. Hoje nós vamos ter aqui algumas atividades muito legais no nosso livro, na nossa pochila. Eu convido você agora a pegar a sua pochila, ver as páginas que nós iremos trabalhar, que vai estar lá na trilha e você vem comigo para a aula do Zoom para nós trabalharmos todos esses exercícios que vão ser propostos juntinhos. Vamos combinar? Você não vai fazer essa atividade com a mamãe, ok? Você fala para a mamãe assim, mamãe, eu já fiz com você atividade de português, agora eu quero fazer a minha atividade de ciências com a prof e com os meus coleguinhas.